É, mas é complicado mesmo, né? Quando eles não falam quanto tempo a gente tem pra sair, né? Quando isso não é combinado antes. Quando a gente não tá também preparado financeiramente, emocionalmente. É complicado. Foi assim comigo também. Mas de um jeito diferente. Não, uma história é longa, sim. Você não vai querer saber isso agora. Que essa aliança aqui, não tem nada a ver com isso. Na verdade, tem, sim. Porque eu já fui casado. Fui casado e ele me pediu casamento aqui, em Barcelona. Não, ele não tem nada a ver com a minha vinda pra cá, não. Ele morreu. O pai dele é homofóbico e me obrigou a sair da nossa casa. A casa que a gente construiu junto, cada detalhe, até o chão desenvelado da cozinha. Tudo, tudo a gente construiu juntinho, assim. Bom, aí a irmã dele apareceu, pra intermediar as coisas, né? Eu tava de luta, ela também. E aí, a gente se aproximou. Complicado, né? Como essa coisa de perder alguém que a gente ama. Complicado quando isso mexe com a gente, né? Perder, assim, de um jeito que não tem volta. Né? Ele tava lá e depois não tava mais, assim. O que tava era o rosto dele, o corpo dela. Às vezes eu escuto... Eu escuto a voz dele, aí penso nele, vem ela na minha cabeça, assim, uma confusão, vem um e o outro. E eu fico me perguntando por que ele não me falou que ela tinha muito mais dele pra me mostrar, assim. Né? Coisa que, de repente, eu perdi, não percebi, entendeu? Por quê? Né? Aí eu lembro dele rindo pra mim, assim, me contando, sabe? Qualquer besteira, assim, rindo pra mim. E aí, a risada dele misturada com a dela. Aí, sabe? Foi por isso que eu fui, eu acho, assim. Eu fui, eu fui. Eu fui porque tava doendo. Tava doendo? Não, tá doendo. Dói. A falta dele, a presença dela, é que também é a falta agora. Né? Eu lembro, eu lembro que ela tem o cheiro dele. Eu lembro, eu lembro que ela tem o cheiro dele. Eu senti. Eu senti, eu tava bêbado demais, bebivinho demais, mas eu senti. Né? O cheiro, eu senti o gosto dele. Eu senti o gosto dele, entendeu? Na boca dela. Eu senti. Eu não sei. Eu tava... Aí, foi assim, eu... Eu senti aí... O que eu ia falar? O que eu falo? Se ela aparecer aqui agora, eu não sei o que eu falo. Você tem muito mais do Pedro do que eu consigo aceitar, entendeu? Você tem muito mais do Pedro do que eu consigo aceitar. Eu consigo suportar. Eu te amo. Não sei. Eu te amo. Eu amava o Pedro. Eu amo o Pedro. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Olha, me desculpa, eu... Me desculpa, eu... Eu não devia fazer você passar por isso, não. Eu queria saber como que eu ia reagir, assim, se eu visse um homem na minha frente de novo, um cara. Pra saber se eu sei quem eu sou, assim, se eu ainda sei, né? O que que tá acontecendo, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que eu preciso ir embora, tá? Me dá um tempo. Eu falo com você depois. Eu pago o vinho. Pode deixar, tá? Obrigado. Desculpa. Tá bom? Desculpa. Desculpa. E aí Obrigado.